No navegador do Google, você vai digitar Coapar, abrirá a guia www.coapar.com.pr.gov.br. No site, você clica no espaço Sua Casa Própria pode estar à distância de um clique. Onde você clica, declaro que estou de acordo com os termos acima. E após isso, irá procurar Coronel Vivida, novo cadastro. No cadastro do novo pretendente, você começará a preencher com o seu CPF. Em seguida, coloca o seu RG, o nome completo do titular. Em seguida, coloca o nome da mãe. Coloca o nome do pai. Clica no sexo masculino ou feminino. Em raça, escolhe a opção. Coloca a data de nascimento. Interesse por moradia. Escolhe por urbano ou rural. Se possui deficiência, você deve especificar qual. O número do Cade Único nem o NIS não serão necessários nesse primeiro momento. Após, preencha a escolaridade. Estado civil. Haverá a opção solteiro, casado e se você mora junto. Pode ser solteiro ou também escolher a opção União Estável ou Amasiado. Em profissão, coloca profissão. Volte ao início da tela onde informa a sua renda formal bruta. Coloque o valor e a situação dela, se é fixa ou informal. No ramo de atividade e o nome do empregador, você deve colocar o local onde você trabalha. O tempo de serviço do emprego atual, você deve colocar em números de anos. Coloque seu telefone celular com o DDD, exemplo, 46 e a sequência do número. Também coloque um número fixo. Preencha a aba do endereço, onde você mora atualmente. O tempo de residência do atual imóvel. Coloque o tempo, representando quanto tempo você mora nesse local. Após preencher, então coloque o seu e-mail. É muito importante, pois você receberá informações neste e-mail. Por isso, é importante colocar um e-mail que você use. Após cria uma senha. A senha tem que ser igual nas duas janelas. Após digitar a imagem que aparece nas janelas, você clica em gravar e também prosseguir. Na aba Informações do Cônjuge, caso você for casado ou amasiado, da mesma maneira que você preencheu os seus dados, você vai colocar os dados do seu companheiro ou companheira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na composição familiar, você vai colocar o nome de quem mora com você, filhos ou quem mora nesse endereço com você, preenchendo os nomes sem abreviações. Também deverá colocar a data de nascimento, parentesco, escolaridade, profissão e renda, se houver. Cada vez que você clicar em uma das abas, abrirá as opções para você escolher se possui alguma deficiência. Você também poderá marcar na caixa. Após gravar o registro, você fará desta forma com todos os componentes. Em condições de moradia, você marca a qual mais se adapta com você neste momento. Urbana, a qual você mora, situação da propriedade, valor do aluguel, número de quartos, número de cômodos, tipo de construção, fonte de energia, fonte de água, se tem rede de esgoto, se tem separação de recicláveis e coleta de lixo. No outro lado, se a família recebe algum tipo de benefício, se recebe BPC, Bolsa Família ou outro benefício. Clique em gravar e também prosseguir. Agora, finalizando sua declaração, você clica em confirma. Se os dados informados foram corretos, mostrará a mensagem Seu cadastro foi concluído com sucesso.